As obras para transformar a Praça da Liberdade, cartão postal de Belo Horizonte, em um grande circuito cultural, já começaram. Um dos projetos que vai fazer parte do circuito é o Museu de Minas e do Metal, que teve o seu lançamento anunciado com investimentos de 20 milhões de reais e promessa de ser o mais inovador, com espaços interativos e ambientes virtuais que irão documentar duas importantes atividades econômicas do Estado, a mineração e a metalurgia. O museu vai ser instalado no antigo prédio da Secretaria de Estado de Educação. As grandes salas do prédio, tombado pelo patrimônio histórico, vão ser transformadas em fonte de conhecimento e pesquisa para todas as gerações de Minas e do Brasil. Durante a inauguração, o governador Aécio Neves ressaltou a importância do empreendimento. Talvez fosse o que faltava no circuito cultural, algo que nos remetesse às nossas origens. Minas é e sempre será Minas. Então nós estamos juntando nesse museu, de forma absolutamente vanguardista, um projeto ousado do ponto de vista arquitetônico e também museológico, as nossas tradições, a nossa história com o novo, com o que é a vanguarda. Eu acho que os estudantes, principalmente de Minas, as novas gerações, terão um privilégio que a minha não teve, de ver essa junção do que existe de mais relevante na construção da história cultural e até mesmo econômica de Minas Gerais, com o que existe hoje de mais moderno em tecnologias. O museu vai usar tecnologia de ponta para mostrar o universo das rochas, os processos de transformação dos metais e a importância para a economia mundial. Os visitantes também vão poder acompanhar o desenvolvimento social, econômico e cultural de Minas Gerais em função da mineração. O objetivo é proporcionar a interação através dos espaços criados e, a partir daí, será possível uma intensa viagem pelo mundo dos metais. O grupo EBX é inteiramente parceiro do Estado e responsável pelas obras previstas para a conclusão no segundo semestre de 2009. O projeto estava todo concebido. O governador me convidou para olhar o projeto e como ele encaixa na nossa visão do Brasil. Foi perfeito, quer dizer, aceitamos da hora. Já existe o cronograma todo pré, no fundo, isso não começa agora. Já está tudo engenheirado. Então, o prazo, eu acho que é meado de 2009. Então, já tem um calendário para tudo acontecer. Na verdade, eu acho que os gastos já começam mês que vem. Então, está tudo aprovado, vai acontecer.